Olha, nós estamos atuando em duas formas. No curto prazo, uma série de medidas de contingenciamento fruto da maior crise hídrica dos últimos 85 anos que o Rio de Janeiro vive. Nós estamos reduzindo a vazão de transposição do principal manancial de abastecimento público da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde vivem 9 milhões e meio de pessoas, onde nós estamos economizando, guardando 80 mil litros por segundo de água para enfrentar essa que é a maior crise da história da região metropolitana do Rio de Janeiro. E no longo prazo, desenvolvendo um programa chamado Pacto Pelas Águas, cuja meta é restaurar 20 mil hectares de mananciais, reflorestar, recuperar 20 mil hectares em áreas úmidas de influência de mananciais públicos. Eu acho que os governos subnacionais que representam, que têm poder, sobretudo nos países federativos, podem legislar desde criar preço para o carbono, mesmo como incentivos tributários para iniciativas que sequestrem carbono. Então, acho que há uma grande possibilidade, sim, de legislação infraconstitucional desses governos subnacionais. Acho que a grande contribuição do Região Adapt é justamente a troca de experiências. A partir desse evento de hoje, onde mais de 20 estados subnacionais assinam e firmam esse compromisso, vamos poder trocar experiências de adaptação e um aprender com o outro. Acho que isso é fundamental e vai contribuir muito para que a gente possa desenvolver com eficiência esse plano estadual de adaptação às mudanças climáticas.